Osss! Meu nome é Jaime Sandel e hoje eu fiz um compilado com os melhores momentos de alguns dos maiores atletas de Karatê tradicional do Brasil. Mas antes de mostrar esse clipe que eu fiz, deixar bem claro aqui o seguinte. Eu não estou aqui querendo dizer que o Karatê tradicional é melhor do que qualquer outra organização ou federação. Não tem nada a ver isso. Cada organização tem os seus pontos positivos e negativos. Eu mesmo já vi diversos clipes com compilados de luta muito legais da WKF, do Karatê Kyokushin e de outras federações também. Eu adoro ver esses melhores momentos. Só que o Karatê que eu pratico e que eu participo é o Karatê tradicional e o Karatê JK. Dessa vez, eu quis fazer essa homenagem ao Karatê tradicional, aos atletas do Brasil e mostrar a qualidade do Karatê brasileiro. Vocês vão ver que no Karatê tradicional, quando o golpe pega, causa estrago. A MEDINA A MEDINA A MEDINA A MEDINA Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.